Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de função exponencial e o assunto será definição e gráficos. Definição. Uma função exponencial é definida como f de x igual a a elevado a x, onde f de x está definido dos reais para os reais e para todo a, diferente de 1 e maior que 0. Aqui nós temos alguns exemplos de função exponencial. O primeiro é f de x igual a 2 elevado a x, o segundo é f de x igual a 100 elevado a x e o terceiro é f de x igual a base 1 sobre 8 elevado a x. Agora nós vamos desenhar alguns gráficos de funções exponenciais. Vamos primeiro fazer o da função 3 elevado a x. Primeiro passo, desenhar, ou melhor, montar a nossa velha tabelinha, onde nós vamos habilitar alguns valores de x para achar y. Então, para x menos 2, eu tenho f de menos 2 igual a 3 elevado a menos 2, que dá 1 sobre 9. x elevado a menos 1, ou melhor, x igual a menos 1, dá f de menos 1 igual a 3 elevado a menos 1, que dá 1 terço. e assim por diante. Eu terei os pares ordenados, menos 2, 1, 9, menos 1, 1 terço, 0 e 1, 1, 3, 2, 9. Pego esses pares ordenados, transformo em pontos, desenho estes pontos nos eixos cartesianos e ligo estes pontos. Então, a partir dos dados da tabela, montamos o nosso gráfico. E o nosso gráfico da função 3 na x vai ter este formato aqui. O gráfico da função é esta curva aqui ascendente. O gráfico da função f de x igual a 3 na x tem em domínio todos os reais. Qualquer valor real aqui em x é o domínio da minha função. A imagem será os reais positivos, tenho mais aqui, menos o zero. O número zero não conta. Então, este gráfico vem lá do menos infinito, não tem zero, e só fica aqui nesta parte positiva do eixo y. Passa pelo ponto 0,1, onde x é igual a 0 e y é igual a 1, ponto 0,1. E a função é crescente. Ela tem esta curva aqui ascendente. Então, o nosso gráfico 3 na x é crescente. Agora, nós faremos o gráfico da função 1 sobre x elevado a x. Fazendo a tabela. x na menos 2, f de menos 2 igual a 1,5 elevado a menos 2, dá 4. x igual a menos 1, f de menos 1 igual a 1,5 elevado a menos 1, dá 2. E assim por diante. Pegando os pontos, desenhando no eixo cartesiano e ligando-os, nós vamos ter o seguinte gráfico montado a partir dos dados da tabela. Esse é o nosso gráfico da função 1,5 elevado a x. Tem este formato aqui. Esta curva descendente. O gráfico da função f de x igual a 1,5 elevado a x tem domínios, são todos reais. Eu vejo que aqui o domínio da função é qualquer valor de x, qualquer valor real de x. A imagem são os reais positivos menos o zero. A imagem conta só para esses valores de y. E ele nunca chega a ser zero. Essa função aqui. Passa pelo ponto 0,1 como a função anterior. Para x igual a 0, y igual a 1. Passa nesse ponto aqui. E a função é decrescente, já que ele tem uma curva descendente. A função 1 sobre 2 elevado a x é decrescente. Conclusão. Quando a base A é maior que 1, o nosso gráfico é crescente. Tem essa curvatura aqui. Agora, quando a nossa base está entre 0 e 1, o nosso gráfico é decrescente. Tem essa curva descendente aqui. Está ok? Até a próxima aula.